É isso aí! Por que está tão animado, Naruto? Eu posso saber? Essa é a primeira vez que eu saí da aldeia. Agora eu sou um viajante. É isso aí! Vou ser um Hokage um dia e vai ter que me respeitar. O dia que você for Hokage, eu vou bater aze se voar. Vou fazer você pagar por isso agora mesmo. Não pode acabar com o cliente. Não é assim que as coisas funcionam. Me solta, vou te dar uma lição. Vem cá, só pra você ver. Vem aqui, vem! De qualquer modo, não há batalhas ninja nas missões nível C. Portanto, podem relaxar. Oi? Desculpe não ter ajudado logo, Naruto. Eu não queria que te machucassem. Mas também... Não pensei que você fosse amarelar daquele jeito, né? E aí? O que foi? Você não se machucou, né? Moleque medroso. Eles são Shunin da Aldeia da Névoa. Sua especialidade é o ataque implacável. Se soubéssemos disso, talvez tivéssemos classificado esta missão como P ou mais alto. Somos Genin. Isso é muito avançado para o nosso nível de treinamento. Devíamos voltar. A mão do Naruto pode se tornar um problema. Acho que devemos voltar à aldeia. Por que isso acontece comigo? Naruto, para com isso! O que você está fazendo? Nunca mais fugirei. Eu perderei para o Sasuke. Um ninja de verdade jamais se dá por vencido e não me darei. Não se preocupem comigo. Eu vou ficar bem. É uma boa ideia parar o sangramento agora. Falo sério. Não, não, não! Não, não! A ferida... já está começando a sarar. Fracassaram! Fracassaram! Dessa vez, eu vou pessoalmente. Eu sou o Zabu Zabu Moji. O demônio da Névoa Oculta. Eu sou o Zabu Moji. Eu sou o Zabu Moji. Eu sou o Zabu Moji.